A própria história do Sírio se confunde com a do basquete. O primeiro time foi montado em 1950 e dois anos mais tarde já conquistava o título paulista. Daí pra frente vários jogadores foram contratados e o público começou a ganhar fama de campeão. Nós fomos convocados, eu fui convocado pela primeira vez depois de muito tempo para ser o chefe de uma delegação paulista. E o Crespo, o técnico. Nós fomos para Recife e devo dizer que a seleção que foi para Recife, de 12 jogadores, 7 eram do Sírio. Então nós tínhamos Amauri, Celso, Eurico, Nenê, Vitor, Dodi, Moutinho e Zequinha. Todos do Sírio? Todos do Sírio. E essa delegação nossa foi mais ou menos na época de 64 em que voltamos com o nome de delegação 100-100. Foi daí que o basquetebol brasileiro começou a fazer 100 pontos. O apelido era de 100-100 porque o time fazia mais do que... O campeonato brasileiro de 64 em todos os estados do Brasil de mais de 100 pontos. São recordações que não acabam mais. Basta dizer que às vezes nós, apesar da nossa familiar pizza depois do jogo, nós esperávamos até 3, 4 horas da manhã para esperar a Gazeta Esportiva publicar a nossa vitória. Nessa época, o Sírio já tinha construído a sede da Avenida Indianópolis e começou a trabalhar com as categorias de base, de onde saíram jogadores que mais tarde ajudariam a seleção brasileira a conquistar o bicampeonato mundial em 63. O Alcumim já procurava no filme os garotos maiores para levar para o joguinho. E eu vi o açúcar dentro da piscina. E eu falei, eu não sabia nem quem ele era, nem nada. E eu falei, minha mãe, sai de cima da mireta, porque tem uma mireta que separa a piscina rasa do fundo. Ele falou, não, eu não estou em cima da mireta. Eu falei, minha mãe, eu não brinco, eu saio que desce da mireta. Eu falei, não, eu estou. Eu falei, então sai daí da piscina. E quando saiu aquele monstro, eu falei, não é possível, o que você faz? Ele falou, eu estudo. Ele falou, mas agora você vai jogar basquete. E eu levei ele para casa. E eu falei, olha, nós trouxemos um rapazinho. O Sucar foi o primeiro jogador brasileiro acima de 10 metros de altura. Eu me lembro em 63, quando o Brasil foi bicampeão no mundo, campeonato realizado no Rio de Janeiro, nós chegamos a ter na quadra, na seleção brasileira, dos 5 que estavam na quadra, 4 eram elementos do Sírio. Eu estou sempre dizendo, o Sírio é o maior clube de basquete brasileiro nos últimos 30 anos. Nesses 30 anos, nós fazíamos final com a Trancana, final com a Floresta, final com o Corinthians, final com o Palmeiras. As escolinhas do clube atraíam cada vez mais garotos, embalados nas muitas conquistas do time principal. Ao todo, foram 9 títulos brasileiros. O primeiro em 65, 8 sul-americanos, 10 estaduais e brilhantes participações em vários torneios internacionais. O ponto alto do clube foi no final da década de 70, quando a equipe tinha Oscar, Marcel, Dodi, Marquinhos, Agra e muitos outros. Essa mini seleção tinha um objetivo, ser campeão mundial interclube. Depois de ficar com o vice em 73 e com o terceiro lugar em 78, o grupo fez um pacto para conquistar a taça. Foi desenvolvido um trabalho com a diretoria, com a comissão técnico, jogadores, que praticamente esse ano seria só voltado para a conquista do campeonato mundial. E o apoio que nós recebemos dos familiares, dos diretores, dos técnicos, enfim, daquela cúpula que nos cercava foi tão grande, que era só energia positiva. 98 a 90, 1 e 14, 1 e 12 agora, vem Delibazic, Sayane aperta a marcação, arremessa e converte. 98 a 92, Marquinhos bola, Sayane, Sayane, Sírio trabalha, roda a quadra, Marquinhos lança, Larry Williams. Voltando, voltando para Oscar, dá a Marcel, 50 segundos, 98 a 92, bola com o Marcel, 14, gastando tempo, penetrando o Marcel, arremessando o Marcel, errando o Marcel. Não podia errar essa bola, tudo bem, vem o Araíte, tenta, bandeja com o verde. 98, Sírio, 94 para o Bozda, 32 segundos. Vai a equipe do Sírio para o ataque, penetrando o Sayane, Marquinhos. Chuta Marquinhos, ganhamos o campeonato, 100 a 94, 22 segundos, dá uma abastempronada, arremessa o Delibazic, vai pingando a bola, tenta o Araíte, converte. 15 segundos, é só gastar esse tempo, gente. Marcel, Marcel trabalhando, Marcel levando, batendo o Marcel, 7, falta. Tempo pede Cláudio Mortari, Mortari pede 7, tempo muito bem pedido. Um dia é agulhante, né, você é na expectativa, sabendo que não tem mais ingressos, né, que você já não é mais Sírio, você não é mais São Paulo, você é Brasil, você está defendendo uma camisa que está desempenhando um papel muito importante, que você tem condições de jogar bem, que você tem condições de ganhar, e nunca esquecendo o adversário que foi do outro lado, que era o Bosna, uma equipe simplesmente fantástica. E na hora que nós entramos na quadra, me lembro direitinho, que fez que começaram a gritar Sírio, e passados dois minutos era Brasil. Brasil, Brasil, e aquilo mexeu de tal forma conosco, que não investia mais ninguém no mundo. Só investia o Sírio, só era aquele companheirismo, que nós tínhamos que contribuir de qualquer maneira, para toda aquela grandeza que está em volta, que está em volta da gente. Crise de choro do jogador Oscano, mas é uma coisa impressionante, olha o rapaz como é que está. Atenção, vai ser reiniciado o jogo, 100 a 96 para o Sírio. Decisão do Mundial de Clube. Saída de bola, Varaíte tentando, arremessando o Varaíte e convertendo dois mais para a equipe da Inglaterra. Dois segundos, termina! Sírio, campeão mundial de basquetebol! Exatamente aqui nesta quadra, em 1979, o Sírio conquistou o título de campeão do mundo. Hoje, 16 anos depois, o mesmo clube anuncia o fim da equipe principal de basquete. Para os jogadores que conquistaram aquele título, e hoje estão disputando o torneio de veteranos, o problema é um só. O que falta em 95, sobrava em 79. Comando e organização.